mais uma voltinha, mais uma viagem a menina não paga mas também não anda então vamos começar o vídeo de protocolos de redes aqui com as cenas bom, nós no último vídeo na última sessão tínhamos então configurado as interfaces e temos então o comando IP address, portanto o IP address permite fazer a configuração de várias placas, este comando e como sabem para obter ajuda acerca de um comando bem Linux, temos duas possibilidades ou podemos fazer IP e depois menos menos help, portanto será IP e o nome do comando em que ele vai indicar, e então temos aqui por exemplo, já estamos a utilizar o adresse, temos o adresse de label, temos route, rules, neighbor, and table enfim, várias opções portanto isto é uma das formas de obter ajuda acerca de comandos e portanto isto será indistinto para qualquer distribuição, ajuda sobre comandos ok, portanto temos esta forma normalmente temos então o comando e depois a ajuda outra forma que é, será então nós realizarmos o man e depois o próprio comando portanto esta informação será uma informação mais objetiva mais permunerizada do que a anterior portanto neste caso temos então aqui várias com as opções perifar portanto outra forma de obter ajuda será então através do man e do comando propriamente tido ok portanto como nós estamos então a trabalhar com o comando ip por vezes precisamos de saber que outros comandos é que possam existir no sistema que tenham uma atitude um comportamento semelhante a este então há um comando que é o apropos e neste caso apropos ip em que ele vai então demonstrar e apresentar ferramentas que trabalham isto e ainda mais eu sou mesmo com o ip todas elas trabalham com o ip portanto o apropos ip dá muitas das vezes informação sobre e onde é que nós temos utilização desse comando noutros comandos será então um comando de relações não é portanto ele demonstra as relações existentes bom dito isto vamos então fazer aqui alguns comandos que são comandos relativamente ao ip portanto em termos de ip deixe-me só aqui situar para ter aqui uma uma situação contínua portanto nós já tínhamos visto em termos de comandos o ip adresse que muitas das vezes também pode ser se não existirem nomes pode ser condensado o show portanto que é o comando que nós tínhamos feito aqui portanto ele mostra ip adresse show nós abreviadamente fazemos ip adresse não colocamos o show mas portanto ele por defeito vem para aqui muitas das vezes também pode ser utilizado ipa portanto não há o mesmo resultado agora se nós quisermos ver só as configurações de uma determinada interface fazemos então ip adresse vou escrever aqui todo o comando adresse e depois temos então o show e vamos verificar o np0s8 ok e ele neste caso dá-nos só informação relativamente a esta interface ok portanto só sobre uma interface ok para além disso temos também um comando que é o link nem sempre muitas vezes é utilizado iplink o iplink vai-nos mostrar para onde é que estão então linkados as ligações portanto ele está neste caso para o default grupo para o mil que a lamp será então o comprimento portanto o broadcast de cada um deles temos então o iplink que vai demonstrar aquilo que temos ligados agora temos aqui um comando que normalmente serve para verificar cenas que é o comando ifconfig este é talvez mais conhecido portanto o ifconfig mostra altera informações de interfaces ok a sintaxe do comando é bastante desdrúxula portanto mas é normalmente ifconfig e depois temos aqui opções e depois normalmente temos ip's e depois temos interfaces depois temos netmask e redes em netmask w.x.y.z e mais opções ainda aqui ok portanto este comando permite fazer várias configurações portanto neste momento se fizermos então o ifconfig não confundir com o ipconfig do windows ifconfig olha não temos o ifconfig ah mas vamos não temos mas vamos meter o ifconfig dá jeito por acaso temos o ifconfig eu acho que temos isto já agora ainda bem que estamos a trabalhar com dois sistemas que são talvez dos mais utilizados para vermos a diferença entre um e outro este por exemplo o debian também não tem o ifconfig olha o malandro bom então vamos ver como é que a malta pode instalar aqui o ifconfig portanto cada ferramenta nós podemos então fazer uma pesquisa desde que tenhamos ip address portanto neste caso eu tenho a interface que liga diretamente relembrando aqui o desenho que liga diretamente aqui para a one quer dizer que como está em cima eu consigo fazer uma pesquisa do que existe em termos de repositórios para este menu então podemos fazer um yum search search ifconfig ele vai então fazer uma pesquisa nos repositórios e vai identificar em que pacotes é que nós podemos utilizar portanto temos aqui o nettools e temos o more utils ok se no no debian já agora ip address temos também o sistema em cima e no debian a ferramenta é o apt search e depois temos ifconfig portanto como podem ver aqui ele vai mostrar outros pacotes onde é que existem etc tudo isto são então pacotes que contém esta ferramenta reparem que existe também aqui o nettools não é que é comum neste caso ambos isto sucede porquê porque nós quando instalámos o sistema instalámos portanto uma versão rasteirinha portanto praticamente sem nada instalado sem nenhumas ferramentas e portanto para instalar uma ou outra fazemos neste caso apt install net eu acho que era trace tools não era? deixa-me ver net trace tools exato portanto ele aqui vai instalar o pacote e aqui deste lado vamos instalar também o nettools temos também aqui o modo útil se é capaz de ter outra informação já vamos saber se é necessário aqui será então yum-y install net net trace tools ok e ele vai então instalar vocês querem que eu coloque aqui esta informação não é? está bem nota o ifconfig lá estão eles agora a anunciar o casamento dos dos o ifconfig pode não estar instalado inalado é outra coisa instalado no sistema e podemos procurar 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 em que isto parece uma feira hoje parece uma feira também que é feira de carcavelos procurar em que pacotes essa ferramenta existe então no caso do centos eu vou fazer aqui o comando que fiz aqui para o centos fizemos aqui yum-search ok ele deu-nos aqui este resultado portanto isto será então em centos aliás está ali o nome não é? centos e no Debian é quase a mesma coisa com a diferença que temos o não é este é o search portanto ele mostra aqui várias ferramentas portanto o que é que difere então de um sistema para o outro é basicamente porque há uns que têm mais pacotes outros têm outros e portanto mais pacotes não será bem a situação será uma situação de Debian a informação pode estar então espalhada em todos eles para instalar epá isto parece uma coisa para instalar fazemos então yum-y para ele não fazer perguntas install porque nós detectámos que estava no net tools ok e o outro epá é utilizar o outro pacote que será então não o yum mas sim o apt apt install net tools ok isto é easy peasy right portanto nesse sentido vamos então ver se fizermos agora if config reparem então que no if config ele vai mostrar isto é no Debian a forma como ele mostra vamos aqui para o centos if config não existe um net tools existe o net tools está aqui o resultado em ambos os sistemas será igual portanto temos aqui a pesquisa com o if config eu por acaso não copiei tudo de misto só um bocadinho ok portanto temos então isto no centos e no caso isto é muito ruído e no no Debian é a mesma coisa portanto eu até vou copiar mas como podem ver isto é rigorosamente a mesma coisa tanto no lado como no outro ok portanto temos de facto as mesmas configurações onde ele demonstra colisões neste caso no loopback é um bocadinho complicado haver colisões mas por vezes sucedem são as colisões pós-almoço temos aqui colisões quantos bytes é que foram enviados quantos é que foram recebidos enfim ele tem aqui um counter um counter o Iberio Elg anda a aprender agora umas palavras no inglês por telefone e portanto agora temos aqui o counter portanto se quisermos então configurar uma interface como é que vamos então fazer vamos agora fazer aqui configurar interface np0s s9 vamos configurar np0s9 que ainda não existe que ainda não existe então podemos fazer assim ora eu neste momento estou aqui em Debian vou passar aqui para o centro faço então o seguinte if config ok começo então por indicar de qual é a interface np0s9 digo o ip que quero ora digam lá um ip pode ser por exemplo ip10 11 12 13 é um bom ip não é digo aqui o netmask o netmask será então 255.255 ops 255.255.0 ok e vou então dizer que vai estar up qual é o problema que surge aqui não tem interface portanto se eu não tenho interface obviamente que ele não vai meter esta interface a um sim para isso precisaríamos de criar e já vamos ver criar subinterfaces que é uma coisa que nós vamos fazer já 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 a seguir portanto se quisermos criar uma subinterface aquilo que vamos fazer é identificar qual é a interface e depois pôr aqui um ponto desculpem dois pontos e não um ponto eu já vou explicar a diferença aliás explico já dois pontos é quando nós temos uma subinterface um ponto é quando essa é também uma subinterface mas é uma subinterface para VLAN virtual LAN que é um protocolo uma configuração que trabalha no layer 2 no DLOSI portanto neste momento vou dizer que dia é hoje? 19 vou criar então subinterface 19 enter reparem que não aconteceu nenhum erro se eu fizer ip address show np0s8 se eu fizer só isto ele mostra só do 8 mas mostra que associada à interface np0s8 nós temos uma outra que tem este ip que tem esta designação 19 e reparem que o mac address isto é uma parte importante e interessante portanto o mac address neste caso é o mesmo mac address tanto de um como do outro estão a ver? portanto ele acaba em bce3b9 portanto o mac address mantém-se o mesmo portanto aquilo que nós estivemos aqui a fazer foi criarmos uma subinterface ok? esta subinterface neste momento é criada neste caso criar subinterface temos então subinterface subinterface nota aqui para saber nota subinterface tem dois pontos portanto não é o trem isso é o trem é o trem de cozinha tem então dois pontos enquanto que interface de VLAN VLAN é um protocolo pronto que a gente aqui agora não vai explicar mas trabalham no Layer 2 cuja trama vem marcada com um determinado número e que os switches ou os equipamentos de Layer 2 conseguem diferenciar e encaminhar para as portas que têm essa identificação em termos de número portanto enquanto enquanto que a interface de VLAN tem o ponto a separar tem ponto a separar nome da interface do número portanto este número que surge aqui é um número qualquer ok? que nós atribuímos normalmente normalmente aquilo que fazemos é eu aqui dei o número 19 que é o número no qual nós estamos a trabalhar e isto quer dizer também que neste momento esta mesma interface responde por este IP ok? portanto passamos a ter este IP portanto se eu pingar ping o 10.11.12.13 ele existe portanto é um IP que existe portanto no fundo no fundo o que é que nós estamos aqui a fazer? vou tentar representar aqui no desenho portanto nós temos aqui uma interface ok? tínhamos aqui esta interface inicial e agora com base naquela nós estamos a criar uma outra subinterface control isto estava para mudar aqui a cor não era propriedades mudar aqui a cor agora estamos numa de mudar a cor line color vamos fazer isto com azul portanto quer isto dizer que esta interface que está aqui enquanto que uma é esta interface a outra será rigorosamente 8 dois pontos e o número nós aqui designámos que era a 19 e o IP é outro distinto 10.11.12.13 portanto foi este o IP que definimos portanto quer dizer que esta mesma interface neste momento consegue responder a duas redes distintas ok? e portanto esta é o IP atenção que tem dois pontos se se tratar de uma VLAN tem um ponto a separar esta informação agora qual é o problema de nós termos configurado este sistema assim desta forma vou fazer aqui uma cena marada o pessoal entretanto e tal vai tomar um café comer uns caracóis como o pessoal anda para ir a dizer e vou reiniciar o sistema init6 não interessa vou reiniciar o sistema e quando eu vou reiniciar lecistan tançóis 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 riam riam de riam riam por moi ser riam portanto só levantar aqui o sistema a mesma coisa nós podemos fazer no no desculpem no Debian já vou demonstrar portanto se viermos agora aqui se fizermos então ip address o que é que aconteceu ele perdeu esta subinterface portanto se nós queremos que esta informação se mantenha então temos que criar um fecheiro para que esta subinterface se mantenha sempre presente mesmo quando a malta reinicia o sistema ok portanto isto é para aqui o eiffel que é só para a gente ficar com umas cores bonitas necessário se 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 pretende que a subinterface exista ou não seja iluminada com um reboot do sistema temos de não há outra vez os termos temos de colocar essa essa informação num ficheiro ora e só para que possam ver portanto em termos de debian o resultado é o mesmo eu até vou fazer aqui um copy pass disto para verem que é rigorosamente a mesma coisa não convém que seja o mesmo ip não é mas em termos de debian roubaram-me daqui o debian está aqui não eu não precisava de fazer isto não é ah eu perdi a sessão de ssh quando eu reiniciei obviamente perdi a sessão de ssh este é o debian portanto eu vou fazer aqui ah ele agora não está a fazer o paste porquê 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 que não estás a fazer o paste ai 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 ah já está portanto eu vou dar só o número 14 está bem só porque sim enter não aconteceu nada posso fazer então o ip address show np0s8 ok ele só mostra ele mostra esta interface e mostra também este ip dois pontos que número é que eu dei 19 também não é ok e ele mostra a mesma informação de ambos portanto é o mesmo comando tanto de um lado como de outro aliás este comando é então transversal a todas as distribuições linux que é para configurar a subinterface voltando então novamente aqui ao nosso centros onde estávamos a trabalhar portanto para colocar essa informação pergunta qual é que vai ser o cheiro que eu vou utilizar como base para fazer esta configuração aquele que há pouco estivemos a mexer o np exatamente então vamos lá para dentro vamos utilizar esse cheiro fazemos as alterações necessárias e voilá ok portanto para fazermos isto a malta vamos aqui recorrer àquilo que já tínhamos feito isto é muito coisa podemos ir à procura podemos fazer uma série de cenas mas temos aqui nós há pouco a malta fez isto que está aqui fizemos um CD ok para este local ok portanto é isso que vamos fazer neste caso para já atenção que eu não estou a trabalhar em root e portanto isso pode me trazer alguns problemas fazemos então cd barra etc barra sysconfig network trace scripts ok posso fazer aqui o su menos para mudar para root estou neste momento a trabalhar como root ah foi tão leio mas fiz o isso mesmo calma 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 olha vejam a diferença vou voltar a fazer su mas neste momento sem colocar o menos onde é que eu viguei? no mesmo sítio ok ah pois é bebê ah pois é isto é porque o menos obriga quando nós fazemos o substitute user ou system user a que sejam executados os scripts associados ao user para o qual nós vamos fazer o login neste caso para o root e ele então coloca o utilizador na home do root enquanto que fizermos só o su ele passa só para o utilizador mas fica ainda com as variáveis de sistema do utilizador anterior portanto nós fizemos aqui esta mudança ok e vamos então depois temos feito esta mudança portanto vamos aproveitar o fecheiro já existente então fazemos um copy menos VA do IFCFG ENP0S8 ok portanto ele vai servir de origem vai servir de base para IFCFG ENP0S8 dois pontos digam o número 21 21 ganhei pronto não mas a ideia é o seguinte nós vamos criar três subinterfaces ok que estejam sempre permanentes eu vou aqui fazer aqui o desenho vou criar aqui a primeira e depois os meus amigos vão então fazer o restante portanto vamos criar aqui mais subinterfaces portanto vamos criar aqui mais uma duas uma e aqui outra esta tem aquele IP esta que está aqui vai ter o IP 172.16.10.1 barra 24 vai ser o NP0S8.1 vai ser a primeira portanto ok a primeira subinterface esta que está aqui vai ser vai ter está difícil hoje de editar isto esta vai ser o 2 está bem fica na mesma internet e o IP com o qual nós vamos trabalhar vai ser o 10.10.10.1 barra 24 e a terceira subinterface que nós vamos ter aqui vai então ser esta mesmo mas vai então ser a 3 ok e vai ser a rede 192 192.168.20 ponto 1 barra 24 está bem portanto este vai ser esta depois vamos também criar a mesma coisa neste caso aqui no no Debian eu agora vou só demonstrar o Debian tem umas placas assim de lado para o outro mas isto é tudo a mesma coisa está bem portanto no Debian e com base naquela interface que está ali portanto aquilo que vamos fazer é vamos criar também 3 redes aqui eu agora vou é criar uma rede esta que vai ser o NP0S8 2.1 também portanto a denominação pode ser igual o IP para que fique igual fica 172.16.10.20 barra 24 portanto eu vou demonstrar como é que nós podemos criar esta subinterface num fecheiro ok no Debian e aqui também para que quando ambos os sistemas fizerem o reboot esta informação ainda se mantenha portanto primeira parte será isto portanto copio esta informação agora edita-se o fecheiro que acabámos de criar que contém por acaso foi o 21 eu vou remover que é para criar já o primeiro está bem RM IFCFG NP este tem maiúsculas NP0S8 2.21 está bem sim yes vou remover este fecheiro neste caso a 1 começar por criar a 1 tem que copiar outra vez não é era só para ver se estava com atenção pronto VIM IFCFG NP0S8 2.1 portanto esta é a configuração da interface anterior o que é que tínhamos dito o device o NP0S8 tem que terminar em que isto tem que ser igual como é que se chama esta interface 2.1 IPs disto é o 16 este era o 1 não é 172 eu podia mostrar aqui uma forma rápida a máscara é esta 172 16 a rede é também aquela 172 acho que era isto que tínhamos dito e aqui o nome pode ser outra coisa qualquer sei lá primeira sub int 1 por exemplo não necessariamente aquela isto quer dizer reparem que tem a opção onboot igual a yes ainda há aqui um conjunto de opções que nós não estamos aqui a colocar mas tem onboot igual a yes quer dizer que quando nós reiniciarmos o sistema ele mantém sempre esta interface tá portanto eu vou copiar isto e vou também porque o filme já está a ficar um bocadinho um filme portanto aqui vamos fazer então o vim espera lá eu guardo o outro escape dos pontos WQ e eu copio e demonstro esta cena toda aqui tá aqui temos então o conteúdo do fecheiro ok e este é o conteúdo do fecheiro no outro ok isto é no Debian desculpem no CentOS no Debian vamos fazer aqui no Debian depois vamos reiniciar a cena e vocês vão trabalhar onde é que está o Debian roubaram-me daqui o Debian está aqui portanto no Debian onde é que nós fazemos a configuração do sistema é onde? nos interfaces portanto nano interfaces não é? aqui dentro e agora o que é que a malta vai fazer? isto é rigorosamente igual certo? então vamos copiar isto tudo para copiarmos aqui e utilizando o nano temos o ctrl k que é o cut então eu vou fazer ctrl do lado esquerdo k 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora faço ctrl u para ele colar e volto a fazer ctrl u outra vez e ele volta a colar dã eu não tenho que estar a escrever isto tudo esta auto que não é que ela vai ter? 2.1 aqui é 2.1 ip 172 16 10 que número é que isto tinha? isto era 10 não 1 era o outro lado não pode ter o mesmo ip era 20 aqui 20 ok obrigado a máscara é esta o network o broadcast é isto certo? mantém-se tudo igual certo? então o network não é esta ah! não é só para ver está a ver era só para ver se vocês estavam com atenção obviamente que o network não é esta é é portanto se fosse obviamente que o network o resto do pessoal ainda está a dormir está tudo a dormir pois é o que acontece está tudo a dormir está a sono esta hora portanto eu vou selecionar isto vou colocar esta cena marada aqui e agora aqui temos configuração configuração subinterfaces Debian portanto isto será este é o conteúdo do fecheiro antes tínhamos ido para cd barra etc barra network e depois temos vim ou nano nano interfaces ok? e aqui temos conteúdo final do fecheiro right há aqui um comando que nós ainda não fizemos que é não fizemos ainda o restart do sistema que é para verem que ele assuma automaticamente mas eu também quero reiniciar para vocês verificarem que isto depois fica igual portanto write nome interfaces ctrl x saí um comando então que existe antigamente no Debian eu não sei se ele ainda tem este restício podíamos fazer system e depois dizíamos que era networking isto era a forma de reiniciar as placas de rede restart ok? era system não é? acho que era system ele neste momento já nem tem o system portanto agora é o sysconfig sysconfig não system system ctl e agora fazemos o comando restart e dizemos que é networking ok? isto é a grande diferença ip adresse np0 s8 ok? show desculpem falta-me aqui o show reparem então isto gera a subinterface que nós tínhamos criado há pouco o ip que ele tem real e o novo ip ok? que temos então aqui este é então o comando para reiniciar no caso do debian não é isto? onde é que está? já me perdi já perdi que está aqui portanto reiniciar serviço networking em debian ok? é este que está aqui ele está aqui ip isto era um comando errado que eu tinha dado portanto vou eliminar portanto reparem que aqui é neste caso com systemctl restart networking no centros ok? no centros que era onde eu estava já é diferente systemctl o comando é rigorosamente igual restart mas aqui é network ok? estão a ver? isto são então diferenças ip adresse show np0 s8 e como podem ver ok? estes são então os ip's só para não é isto está aqui isto são estas pequenas diferenças entre sistemas parece que isto são o cão e o gato sistemas mas a diferença é esta serviço network network centros centros redet etc é assim ok? ele vai dar tudo ao mesmo agora vou só vou já reiniciar ambos os três init e também aqui neste portanto eu já guardei vou também reiniciar aqui os sistemas para vocês verificarem tome atenção que neste momento ele tem inclusivamente onde é que está? onde é que está o fecheiro? portanto ele tem inclusivamente tem este o Debian por exemplo tinha aquela subinterface que nós tínhamos criado ok? e quando nós agora reiniciarmos eu não sei se o Debian já levantou já levantou o Debian vou entrar aqui com a password e neste momento no Debian aplicações sistema vamos ter isto aqui no ambiente de trabalho no Debian por isto ao maior portanto ip address show np0s8 reparem que ele já só tem esta interface esta mantém-se as outras nem por isso e agora dá até para a malta pingar ping 172.16.10.1 e como podem ver estamos a pingar estou a pingar uma subinterface com outra subinterface está então a ser possível portanto vou parar aqui o vídeo que isto já deve estar grande e a malta já regressa e stop